Três ingredientes do amor. Segundo Sternenberg, um estudioso do amor e do relacionamento amoroso, o amor tem três ingredientes, que são a intimidade, a paixão e o compromisso. A intimidade é parecida com a cumplicidade, com a amizade. É gostar do outro, ouvir o outro, apoiar o outro, validar o outro. Então, esse é um ingrediente muito importante. O segundo ingrediente, o amor, o paixão, ele tem dois sub-ingredientes. Um é a paixão, que é gostar do outro, pensar no outro, olhar nos olhos do outro, romance com o outro. E o outro é o sexual, sentir atração pelo outro, ficar pensando sexualmente no outro, ter muito prazer com o outro, desejar o outro. E o terceiro ingrediente é o compromisso, o comprometimento. É saber que pode contar com o outro, que vai estar com o outro. É a fórmula católica, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, é saber que pode contar com o outro, é saber que vai estar ali, que eu posso apostar no outro. Eu não preciso ficar com o pé pra trás, eu entro com os dois pés na canoa, posso apostar em todas as áreas. Publicamente, economicamente, ter filhos com o outro. Eu posso contar com o outro, ele pode contar comigo. Então, no meu consultório, eu uso muito essa teoria, pra fazer uma espécie de raio-x, de como anda o relacionamento do casal. Geralmente, eu peço pra um dos cônjuges que faça isso. Olha, imagine quanto de intimidade você recebe do parceiro. Quanto que ele te ouve, quanto que ele te apoia, quanto que ele gosta de você, quanto que ele é seu cúmplice. E depois eu peço pra pessoa fazer o contrário. Quanto que ela oferece pro parceiro deste mesmo ingrediente. E geralmente eles dão a nota, de zero a dez, tanto de quanto recebe do parceiro e depois de quanto oferece para o parceiro. Aí eu passo pro segundo ingrediente. Quanto de amor romântico você sente pelo parceiro? Pensa nele, ouve músicas e fica naquele estado de espírito romântico. Quanto que olha nos olhos, quanto que gosta de ficar paquerando o parceiro, quanto que gosta de ficar nesse clima de namoro com ele. Aí a pessoa dá nota, de zero a dez. Em seguida eu peço pra ela dizer o quanto que recebe do parceiro em termos de sexo. Quanto que acha que ele deseja, quanto que ele tem satisfação sexual, quanto que o sexo é bom pra ele e vice-versa. Então tanto ela diz quanto ela recebe do parceiro e em seguida eu peço pra ela dizer o quanto que ela oferece pro parceiro nessa área. Quanto que o deseja, quanto que sente prazer com ele, quanto que gosta de sexo com ele. E aí o terceiro ingrediente que é o comprometimento, o compromisso. Quanto que sente que vai estar com o parceiro, que aposta nele, que faz planos com ele, que pode ter filhos com ele, que pode abrir um negócio com ele, pode ficar doente que ele vai contar com ele. E em seguida o inverso, quanto que oferece isso pro parceiro. E aí eu peço pro parceiro fazer as mesmas coisas. Quanto que ele oferece de intimidade, quanto que ele recebe de intimidade, quanto que ele oferece de romance, quanto ele recebe de romance, quanto ele oferece de sexo, quanto ele recebe de sexo. E quanto ele se sente comprometido com a parceira e quanto sente que ela é comprometida com ele. Então é muito útil, isso aí é muito bom. Porque esses três ingredientes são importantes. Se eu tiver só cumplicidade, amizade, isso é amizade. Isso também pode haver entre pai e filho, entre amigos. Se eu tiver só romance, é amor platônico. Se não tenho mais nada, só penso no outro, só sinto coisas por ele. Se eu tiver só sexo também, aí é um sexo impessoal. É o tipo, eu só tenho desejo sexual, ele tem por mim, e não temos mais nada. E se eu tiver só compromisso, é chamado de amor vazio. Não temos nem intimidade, nem romance, nem sexo, mas somos comprometidos. Isso acontece, às vezes acontece, talvez em fim de relacionamento, onde o casal não conversa mais, o romance está baixo, quase não há sexo, mas sente que estão casados, estão comprometidos. Então, às vezes tem dois desses ingredientes, tem intimidade e tem romance, mas o sexo já foi, não sente-se mais compromissado, o relacionamento está aberto. Então é possível, todas as combinações, tanto haver só um ingrediente, quanto haver dois desses ingredientes, como haver os três ingredientes. E também é possível que o quanto um oferece, não é o mesmo que o outro oferece. E também tem problemas de percepção. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou amistosa, eu ouço, eu apoio. O parceiro fala, o quê? Você me deu oito que você faz isso, eu te daria quatro. Então aí já é interessante também, né? As percepções, nem sempre aquilo que a gente acha que oferece, é aquilo que o parceiro acha que está recebendo. Então, tudo isso a gente trata em terapia, quando um ou mais desses ingredientes estão fracos, quando a pessoa oferece mais do que recebe, ou recebe mais do que oferece, e quando as percepções também são diferentes, quando um acha que está oferecendo e o outro fala, não, você não oferece isso. Então pense nisso, quanto que no seu relacionamento você oferece de intimidade, de romance, de sexo e de compromisso, e quanto você acha que recebe do parceiro desses mesmos ingredientes. E será que ele percebe do mesmo jeito? Essa é uma questão muito interessante. Então o amor, é um amor satisfatório, valioso e prazeroso, geralmente esses três ingredientes são fortes. Não é necessário que sejam igualmente fortes. Tem os relacionamentos de férias, alguns são mais baseados na amizade, outros são mais baseados no romance, outros mais baseados no sexo, outros têm muito compromisso, mas é importante a presença desses três ingredientes, um mínimo dos três pelo menos. Tá? Então pense nisso. Um abraço pra você. Até logo.